Como instalar um quadro elétrico? Centro de distribuição da corrente em direção aos circuitos elétricos, o quadro agrupa todos os módulos de proteção. Quando já não estiver dentro das normas, deve ser substituído. Antes de qualquer intervenção, corta a energia elétrica geral no disjuntor do circuito. Além do quadro elétrico e da sua conduta técnica GTL, se morar numa região com alta densidade de raios, obtenha um para-raios, tanto os disjuntores divisionários como os circuitos a proteger, um disjuntor diferencial de 30.000 amperes por linha, barras de conexão e pontos de transição. Basta ter um alicate de corte, de um alicate de descarnar, de um conjunto de chave de fendas, um berbequim a parafusadores e um rolo de fita adesiva. O para-raios formará o primeiro módulo de segurança. Em cada linha, em seguida, vêm os disjuntores diferenciais de 30.000 amperes, bem como tantos disjuntores divisionários quanto os circuitos a proteger. A norma agora impõe uma série de disjuntores diferenciais de acordo com o espaço vital da habitação, com um mínimo de dois disjuntores para uma superfície de até 35 metros quadrados. A calibragem de proteção de cada disjuntor divisionário depende do tipo de circuito a ser protegido. 10 amperes para a iluminação. 16 amperes para tomadas elétricas, de 10 a 16 amperes. 20 amperes para uma máquina de lavar roupa ou louça, aquecedor de água, secadores de roupa e forno. 32 amperes para uma placa de fogão e um fogão elétrico. Outros módulos podem completar a instalação. O controle remoto que permite controlar a iluminação a partir de vários botões. O contador dia-noite para uso fora do horário de maior consumo da EDF e o temporizador de iluminação que garanta o desligamento automático. Junte-se à calha para chegar ao quadro futuro. As diferentes linhas são rotuladas à medida para evitar qualquer erro. remova a tampa do quadro, coloque o quadro contra a calha e a parafuse nos quatro cantos. No início de cada linha, defina um diferencial de 30 miliamperes. O módulo é encaixado. Organize o quadro instalando os disjuntores divisionários em ordem crescente. As barras de conexão permitem conectar os módulos juntos. Os pentes são cortados facilmente com os alicates de corte. Descarne cada fio 8 a 10 milímetros e, em seguida, conecte cada linha aos terminais do disjuntor. Certifique-se sempre das etiquetas de rotulagem. Os terminais são colocados na parte inferior dos módulos. O fio azul no terminal neutro e o fio vermelho no terminal de fase. Conecte o diferencial ao primeiro módulo da linha. O quadro possui dois terminais de energia, um para o neutro e outro para a fase. Conecte os dois cabos, fase e neutro, do disjuntor. Em seguida, conecte na parte inferior do quadro todos os cabos verdes amarelos dos diferentes circuitos de terra. Em seguida, conecte o cabo de terra ao bloco de terminais verde. Instale a tampa do quadro e feche os espaços vazios no final da linha com tampas de encaixar. Assine cada módulo com um rótulo. Resta ligar a alimentação e ligar todos os módulos do quadro para verificar a sua instalação. Com o quadro elétrico instalado, a casa está agora segura.